Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH vai apresentar neste programa o tema A Reencarnação na Bíblia. E nós convidamos um querido companheiro José Reis Chaves, que é biblista, é colunista semanal do jornal O Tempo e também escritor de diversas obras de cunho religioso com enfoque no Espiritismo. Tudo bem, Chaves? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui no seu programa Espiritismo BH e meu abraço para todos os internautas de Espiritismo BH e espero agradar um pouco ou esclarecer aos nossos internautas sobre questões da reencarnação na Bíblia. Pois é, então qual é o objetivo da reencarnação dos Espíritos? O objetivo principal é a evolução. Através da reencarnação, nós estamos crescendo. Cada vida é como se fosse um capítulo, uma geração do Espírito. Então é uma necessidade que nós temos de crescermos e, como Jesus, por exemplo, disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E uma vida só, uma encarnação apenas, não dá nem para começarmos a nossa evolução. Então, como Deus tem uma misericórdia infinita para todos os seus filhos, que Ele os ama com amor infinito, quer dizer, um amor imensurável, então não poderia faltar jamais uma nova chance ou novas chances, quantas forem necessárias para que o Espírito continue crescendo em busca dessa perfeição do Pai que nunca vai ser igual a dEle, porque a perfeição de Deus é infinita e a nossa, por muito elevada que seja, ela é finita, é limitada. Mas nós podemos chegar a um nível de evolução semelhante à de Deus, que então corresponde àquilo lá no início de Gênesis da Bíblia, que diz aquela voz lá conhecidíssima dos Elohim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós temos uma semelhança com Deus, mas é uma semelhança em germem, em forma de semente, eu diria, que não está atualizada. E nós vamos atualizar essa semelhança à proporção que nós fomos evoluindo, crescendo, nos tornando cada vez, de fato, mais semelhantes a Deus em perfeição. Ô Chaves, então a reencarnação é uma ideia alentadora para a humanidade? Sem dúvida, porque todas as religiões, elas pregam a imortalidade do Espírito, a continuação da vida do Espírito após a morte do corpo. Mas, sem querer agredir nenhuma crença, que nós respeitamos todas elas, as outras crenças têm umas explicações, assim, um pouco fantasiosas, que às vezes nos deixam com muitas dúvidas, e até mesmo incrédulos. E já a reencarnação, que o Espiritismo tem como uma das suas doutrinas básicas, fundamentais, ela é uma doutrina que deixa as questões muito claras, e hoje nós temos o respaldo, inclusive, de vários segmentos da ciência. Então, é uma crença racional que já existe desde que o homem existe sobre a Terra, desde que o homem passou a ser o homem sapiens, o homem dotado de intelecto, inclusive, segundo algumas pesquisas arqueológicas, desde o homem de Nindertal, que é de 200 mil anos para trás, já foram encontrados indícios de que o homem de Nindertal, ele acreditava na reencarnação. Então, é a crença mais universal que existe. E a igreja, por exemplo, anglicana da Inglaterra, no ano de 2000, através da Universidade de Oxford, que é inglesa, ela fez uma pesquisa em 212 países sobre a reencarnação. E cerca de quase três quartos da humanidade creem na reencarnação independente de religião. Então, nós temos... Isso lembra o que o Léon Denis disse, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de toda religião. E é exatamente a reencarnação que está mais presente como doutrina espírita em todas as religiões. Inclusive, até nos islâmicos, os sufistas, os Bahá'í, eles também creem na reencarnação. É uma minoria, é verdade, do islamismo, mas eles creem. Agora, isso eu estou dizendo oficialmente, porque no meio dos milhões de islâmicos, alguns podem crer também, reservadamente, como nós temos no catolicismo, muita gente que crê na reencarnação, reservadamente. Inclusive, elementos do clero, cardeais, bispos, papas, da história do cristianismo, da história da igreja, que creram na reencarnação, e alguns, inclusive, até abertamente, como o cardeal Passavalli, por exemplo, da Itália, o Papa Eugênio IV, Stanislaw, outro cardeal famoso. Então, são muitas autoridades aí da igreja que, durante aí, a história da igreja, manifestaram a sua crença na reencarnação. Então, ela é a crença mais universal que existe no mundo, presente em todas as religiões, e está crescendo cada vez mais. Eu vou citar um exemplo. Em 1940, no Brasil, só 2% da população acreditava na reencarnação. Hoje, são cerca de 80%. Então, essa crença na reencarnação cresce muito. E hoje, como eu disse antes, ela conta com o respaldo de vários segmentos da ciência. Por exemplo, a TVP, terapia de vivências passadas, vivências passadas, porque inclui, inclusive, a vida atual. E, de vidas passadas, dá a entender que ela só cuida da terapia das reencarnações passadas. Mas, não, é da presente também. É do passado, mas da presente também. Temos a transcomunicação, que tem também apoio de vários segmentos da ciência. E temos aí até a física quântica também. Em alguns setores dela, eles sugestionam a ideia da reencarnação. Então, é a crença que mais convence, que mais explica a vida do espírito, que mais explica a vida depois da morte do corpo, depois que o espírito deixa o corpo, levanta voo. Inclusive, no grego, a palavra psiquê, nos dizem psiquê, ela significa também borboleta, mas o significado principal dela é alma, é espírito. e exatamente por isso, porque o espírito, ele vai para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual e retorna. Então, ele fica como nenhuma borboleta, que vai de planta em planta, voando. Então, é a crença... O espírito sopra onde quer, como tem aquela frase lá para o Nicodemus, de Jesus. Então, é uma crença que hoje está sendo aceita normalmente, muito reservadamente, mas é a maior crença que há no mundo depois, de Deus e da imortalidade do espírito. Então, você diria que o princípio reencarnacionista, ele faz parte do pensamento humano desde priscas eras? Faz parte. Faz parte e cada vez mais essa crença cresce, ela está sendo mais difundida e, inclusive, nos meios evangélicos, há um grande número hoje também que crê e, principalmente, nos Estados Unidos, porque lá os protestantes são maioria e lá há uma porcentagem grande de evangélicos que creem na reencarnação. Agora, os católicos são, assim, mais abertos, então, o número é maior e as outras religiões todas, como eu disse, creem na reencarnação, de algum, às vezes, uma minoria, mas as grandes religiões, de um modo geral, oficialmente, creem na reencarnação. Budismo, hinduísmo, taoísmo, bramanismo, o caodaísmo, que é uma mistura de budismo e cristianismo e hinduísmo, lá no extremo oriente. Então, inclusive, lá eles usam até a imagem de santo, porque é uma mistura também do cristianismo. E é uma maneira até, inclusive, do cristianismo estar sendo difundido lá, porque eles se... hoje o mundo é uma ilha, como se diz, pela internet está tudo ligado, e então, o cristianismo está crescendo lá nos meios deles, mas com a ideia da reencarnação. E já os pregadores missionários, cristãos, protestantes, evangélicos e católicos, eles encontram uma certa dificuldade para pregar o cristianismo quando eles chegam nesse assunto da reencarnação. Porque essa crença lá é oficial e é milenar, não é? Então, está no sangue dos orientais. Chaves, você poderia citar, então, algumas passagens do Antigo Testamento nas quais fica evidenciada a reencarnação? Marcelo, há muitas passagens que diretamente falam e muitas, eu diria, que sugestionam a ideia da reencarnação. Nós temos em Gênesis, capítulo 20, versículo 5, nós temos lá aquela famosa frase que Deus visitará a iniquidade do pecador até a terceira e quarta gerações. Na Vulgata Latina, a Vulgata Latina é a primeira tradução da Bíblia para o latim, que era a língua do Império Romano, de todo o Império Romano e praticamente de meio mundo. Então, o São Jerônimo, ele traduziu essa frase lá na Vulgata, que é de autoria dele, essa tradução, ele diz in terciam et in quartam generacionem, in, vejam essa preposição, in. Até quem não estuda latim ou não estudou latim sabe que in significa em, em português e inclusive é muito comum a gente ver num convite de casamento, de formatura, às vezes o pai ou a mãe já desencarnou, então vem lá assim in memoriam, quer dizer na memória. Então, essa preposição in, ela traduzida por até está errada e essa tradução até é exatamente para encobrir a ideia da reencarnação e fica uma ideia absurda porque fica com o sentido de que o indivíduo peca e ele sofre mas o filho dele também sofre e o neto sofre e o bisneto sofre. Ou seja, ele transmite o pecado para as outras gerações, esse é que é o equívoco. Pois é, e inclusive lá no livro de Ezequiel deixa bem claro lá pai não paga pecado de filho nem filho paga pecado de pai. A alma que pecar essa alma morrerá. Morrerá no sentido metafísico, quer dizer, como a igreja diz, está em pecado mortal. Não evolui. É. Então, essa tradução de até, da preposição até, é errada. a preposição certa para a tradução de até seria ad, ad. No latim. No latim. E São Jerônimo não usou o ad. Ele usou in. In significa em. E qual é a ideia aí da reencarnação? É que o indivíduo peca e na terceira geração, que já é o neto dele, então, ele pode, geralmente, ele pode estar desencarnado já. E, às vezes, não com o primeiro neto, mas com um dos netos, ele já pode estar desencarnado. E esse espírito dele, então, que está no mundo espiritual, ele retorna e entra no, usando a linguagem simples, ele entra no no corpo do neto. E, porque o espírito, ele, geralmente, é muito comum, ele se encarnar num descendente, num familiar. Você sabe disso, né? Um grande estudioso da doutrina. Então, é comum ele buscar um novo corpo na própria família. Então, deixando bem claro, o indivíduo pecou e na terceira e quarta geração, principalmente, quando estão nascendo os bisnetos, quarta geração, então, ele já desencarnou. E é muito provável, então, que esse espírito dele, que está no mundo espiritual, desencarnado, ele retorne reencarnando no seu descendente. E aí, então, na terceira e quarta geração, esse espírito será punido, mas não outro espírito que seria do neto, como a tradução de até dá a entender. Dá a entender. Dá a entender. Bíblia, eu gosto muito da Bíblia traduzida por João de Almeida, que foi um pastor português, viveu lá pelo ano de 1600. E, então, uma tradução dele, aliás, todas editadas até mais ou menos 1940, usa a tradução na terceira e quarta geração. Eu tenho uma Bíblia, até, inclusive, recentemente, conversando com um padre sobre esse assunto, e ele entende bem latim, um padre antigo, tem 80 anos, e eu mandei para ele a cópia. Ele falou, não, não precisa, não, Chave, eu já acredito e tal, no que você falou, e estou entendendo, mas eu mandei para ele. Mas é uma tradução antiga, de 1930. Agora, nas traduções mais novas, eles puseram até para esconder a ideia da reencarnação. Aliás, não só com relação a isso. Todas as Bíblias de traduções mais recentes, em português, porque o Brasil é a nação mais espírita do mundo, então, o espiritismo aqui é muito forte, então, as traduções para a nossa língua, para o português, estão sendo truncadas para esconder a ideia da reencarnação. Mas eu costumo dizer assim, que não adianta essas perseguições. No ano, na década de 1930, as pessoas estavam numa casa espírita, assistindo a uma palestra, chegavam lá cinco, seis, seis, rádio, patrulhas e prendiam todo mundo. Qual o crime dessas pessoas? Estarem assistindo a uma palestra espírita. Com essa perseguição toda, então, eu falei antes, quero repetir, para quem não ouviu essa frase, que é muito importante, em 1940, só 2% das pessoas no Brasil acreditavam na reencarnação. Hoje, são cerca de 80%. E eu ia dizer a frase de Jesus reforçando isso, nada ficará oculto, a verdade virá para todos um dia. Uma outra passagem, Marcelo, ela está no livro de sabedoria da Bíblia católica, porque a Bíblia protestante não tem esse livro. A Bíblia protestante tem sete livros a menos. Então, esse livro, Sabedoria, ele, no capítulo, capítulo 8, versículos 19 e 20, lá, há uma frase que, ela sintetiza três ideias. A ideia da preexistência, a ideia da reencarnação e a ideia da lei de causa e efeito. A lei da colheita do que foi semeado, que, aliás, não é só bíblica, ela está em todas as outras escrituras sagradas. Então, capítulo 8, versículos 19 e 20 do livro de sabedoria, há uma frase assim, muitos conhecem essa frase, ela é uma frase bem conhecida, não só por quem estuda a Bíblia, mas por quem de vez em quando lê, também já conhece essa frase. Então, ela diz, eu era um bom menino, algumas traduções trazem, rapaz, jovem, eu era um bom jovem, quer dizer, era, é passado, pré-existência, e eu caí num corpo perfeito. Caí é como se dissesse, baixei e reencarnei. A tradução caí aí tenta esconder um pouco, mas o mais certo seria reencarnar mesmo. Então, eu era um bom menino, era passado, pré-existência do espírito, por isso eu caí num corpo perfeito. Caí é a reencarnação e corpo perfeito é, vamos dizer, a colheita da prática do bem, da semeadura boa que o indivíduo fez, então ele está vindo num corpo saudável. Já denota um alcance evolutivo que ele conquistou. exato, que vamos supor, se ele fosse um mau jovem, um mau rapaz, como algumas traduções trazem, ele então não teria um corpo saudável, ele viria aleijado, com alguma deficiência. Então, temos aí três ideias em conjunto. Pré-existência, é só a gente ler com bastante atenção e eu aconselho a leitura de várias bíblias, de várias traduções, porque eles procuram truncar, para deixar as ideias um pouco escondidas, ocultas. Então, o indivíduo lendo em outras bíblias, ele capta melhor as ideias. Então, é a ideia, repito, da pré-existência, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Livro de sabedoria, capítulo 8, versículos 19 e 20. Mais algum trecho? Temos um também, muito simples, que é de Jó, capítulo 8, versículo 9. Fácil de guardar, 8, 9. Então, o Jó está falando de gerações passadas. A palavra geração na Bíblia significa também reencarnação. Ou seja, geração do Espírito, porque há a geração consanguínea, de filho, de neto, mas há também a ideia da geração do Espírito. Então, o Jó diz, falando sobre gerações passadas, ele fala, nós somos de ontem e nada sabemos. É aquela, vamos dizer, aquela vida anterior ou vidas anteriores, quando nós reencarnamos, assumimos um novo corpo, essa lembrança é apagada. Deus quis que fosse assim, ela vai para o inconsciente do indivíduo, ou como os orientais dizem, arquiva kashiku, e fica ali arquivada, e ela se manifesta muito em estados alterados de consciência, e principalmente quando o indivíduo está dormindo, em estado onírico, é muito comum aqueles sonhos repetitivos, recorrentes, que são justamente lembranças de vidas passadas. O estado também de êxtase dos cristãos, do instase dos orientais, o estado nosso de mediunidade, o transe, também nesse momento, estado de alfa, que é um estado assim semelhante àquele em que o indivíduo fica meio lerdo, equivalente àquele estado de quando o indivíduo está acordando, mas não acordou de todo, ou de quando ele está quase dormindo, mas não dormiu ainda de fato. Então, estado alfa ali, ele fica um pouco assim bobo, ali também pode haver lembrança de vida passada. Aí é feita automaticamente, então, uma ponte entre o inconsciente e o consciente. Mas, de um modo geral, nós não nos lembramos. Agora, quando o indivíduo faz uma terapia de vida passada, aí sim, ele vai se lembrar. E isso hoje é feito não com ideia de crença, de doutrina religiosa, mas, é um sistema, é um procedimento médico, científico, que não tem nada a ver com crença diretamente, mas que prova também a reencarnação para nós. Então, somos de ontem e nada sabemos. Jó 8, 9. Chaves, e no Novo Testamento, onde encontramos os fundamentos reencarnatórios? o Novo Testamento tem muitas passagens também que sugestionam a ideia da reencarnação e algumas que deixam muito clara mesmo a ideia. Temos, por exemplo, aquele episódio da visita de Nicodemus a Jesus, lá no capítulo 3 de João. Então, Jesus fala a famosa frase para o indivíduo conseguir o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. E Jesus fala, então, que há nascido da água e há nascido do Espírito. De novo, o destaque é novamente, de novo, outra vez, tem que nascer de novo, uma vez só não basta. Quando ele diz nascer da água, ele está dizendo nascer do líquido amniótico, porque naquele tempo eles não tinham essa palavra técnica, eles viam aquele líquido e chamavam de água. E o Tales de Mileto defendia uma tese de que tudo tem origem na água. E a Bíblia também fala nisso, por exemplo, em Gênesis, no início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, a água começou a existir primeiro, né? E principalmente biologicamente falando, para a vida de fato, não existe vida sem água, mas eles achavam que fosse tudo. Bom, o certo é que, pelo menos em parte, eles tinham razão com relação à vida, não é? E Jesus, então, falou, há nascido da água e nascido do Espírito. Nascido da água, então, era o líquido amniótico que eles não tinham naquele tempo um nome apropriado, técnico, para ele. Então, falavam água, aquela bolsa em que o feto fica durante geralmente nove meses, sete meses, oito. Mas, então, esse nascido da água é nascido dessa bolsa. E acontece o seguinte, que, de fato, é interessante observar isso, segundo a medicina, esse líquido amniótico, ele é 90% de água mesmo. Então, eles tinham uma certa razão em falar isso naquele tempo, com a ignorância toda da época, não é? A falta de conhecimento. Então, eles falavam da água e Jesus, então, também falou. Então, nascido da água, de novo, era esse caso aí. Agora, e nascido também do Espírito. Nascido do Espírito, nós podemos dizer mudança de vida, metanoia em grego, conversão, o indivíduo fazer uma modificação radical na vida dele. E Kardec, ele lembra que se conhece o espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se moralmente, espiritualmente. nascer de novo do Espírito. Então, é essa mudança de vida. E, então, Jesus, ele deixa muito claro. Mas, Nicodemus não estava entendendo bem. Ele chegou até a dizer, como nascer de novo, mestre? Nós temos que entrar de novo no útero materno para tornar a nascer? Então, Jesus fala com ele, és mestre em Israel e ignora essas coisas porque ele era um cara culto, cabalista. Então, Jesus aí tentou explicar de novo. Aí, Jesus abandonou a ideia da água. Ele não usou mais a palavra água. Ele usou a palavra carne. pois eu vos digo que é necessário nascer de novo do Espírito e da carne. Aí, ele deixou a água de lado. Ou seja, o elemento material e o elemento espiritual. É, porque parece que o Nicodemus estava tendo mais dificuldade para entender esse nascimento material, não é? Então, Jesus fala nascido de novo da carne. Qualquer pessoa entende que nascer de novo da carne é nascer biologicamente, é nascer do pai e da mãe. Então, o que é isso? Nascer de novo biologicamente é reencarnar. Agora, nascer de novo do Espírito, eu falei que é mudança de vida, mas significa também a própria encarnação do Espírito nascendo de novo na carne. E, inclusive, então, aquele dogma da ressurreição da carne, que nós devemos respeitar, e eu lembro aqui que dogma, toda doutrina que é dogma, é porque ela é polêmica. E ela é polêmica porque ela não tem o respaldo bíblico. então, essa doutrina da ressurreição da carne, ela choca a nossa razão e ela não é bíblica, porque lá na Bíblia, São Paulo explicando a ressurreição, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 44, que nós temos dois corpos, um espiritual e um material, e ressuscita corpo espiritual. E, em 1 Coríntios 15, 50, ele reforça essa ideia, dizendo, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. E Jesus, lá em São Mateus, ele fala que os ressuscitados são iguais a anjos. Anjos, nós sabemos, eles não têm corpo, eles não têm carne. No mundo espiritual não há lugar para matéria densa. Então, essa frase de São Paulo deixa muito claro carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Mas, ainda, Jesus, lá em João, João 6, 63, ele tem uma frase lapidar também. ele diz assim, a carne para nada aproveita. O que importa é o Espírito que vive e fica. Então, Marcelo, a questão seria a seguinte, não é ressurreição da carne, mas ressurreição na carne. Porque o Espírito, quando ele reencarna, ele ressurge na carne. Quando ele desencarna, ele ressuscita no mundo espiritual. Como está em Eclesiastes 12, 7, ao morrer o homem, seu corpo retorna à terra de onde veio, seu Espírito retorna a Deus de onde veio. E isso, hoje, é bom lembrar que o maior teólogo da Igreja Católica, Andrés Torres Queiruga da Universidade de Santiago de Compostela, Andrés Torres Queiruga. Ele escreveu um livro, Repensar a Ressurreição, e que foi lançado no Brasil pela editora Paulinas, que é a católica, e ele diz que a ressurreição sempre foi do Espírito, inclusive a de Jesus. e então isso, inclusive, é uma tese espírita, porque quando Jesus, ele aparece lá para Tomé e fala com Tomé, põe seu dedo aqui e veja que sou eu mesmo. Aquele corpo ali, presente para o Tomé e os outros apóstolos, não era aquele mesmo corpo que morreu na cruz, mas por falta de melhor conhecimento, eles não conheciam os fenômenos de materializações, então eles acharam que fosse o próprio corpo que morreu na cruz, mas era o perispírito de Jesus ali materializando-se, não é? Como os espíritas têm muitas experiências nessa área, inclusive de grandes pesquisadores como William Crookes, que é prêmio Nobel, então cientistas pesos pesados mundiais fizeram pesquisas nessa área e essas pesquisas continuam que mostram para nós esse fenômeno da materialização que é o que aconteceu com Jesus, então o que ressuscitou dele, segundo André Torres Queiruga, maior teólogo da igreja católica da atualidade, é o espírito, inclusive de Jesus e de todos nós. Agora, quem quiser então ver esse livro, repensar a ressurreição das Paulinas vai constatar isso lá, é uma tese espírita defendida pelo maior teólogo da igreja católica da atualidade e os outros teólogos vão acompanhar. Chaves, você pode então citar mais um trecho do Novo Testamento que aborda a questão da reencarnação? Nós temos um texto muito conhecido que está em São Mateus capítulo 11 no finalzinho dele. Jesus estava falando de Elias que deveria vir primeiro como o profeta Malaquias diz lá no finalzinho do livro dele que é o último livro do Velho Testamento. Malaquias fala que Elias voltaria e então todos os leitores da Bíblia sabem que João Batista é chamado de o precursor de Jesus e o Elias viria exatamente também à frente de Jesus preparar o caminho até uma frase latina na Bíblia para te viam domine preparai o caminho a estrada do Senhor então como Malaquias profetizou Elias viria primeiro e esse Elias é João Batista então no capítulo 11 de São Mateus Jesus está falando lá de Elias e tal contando a história dele e que ele viria primeiro e que de fato ele já tinha vindo que fizeram com ele o que vocês todos sabem e os apóstolos entenderam que na verdade ele estava falando sobre João Batista o texto termina assim textualmente os apóstolos e os discípulos entenderam que ele ao falar sobre Elias como ele estava falando ele na verdade estava falando sobre João Batista eles entenderam assim e eu costumo dizer com a certa vaidade eu também creio assim como os apóstolos creram que o Elias era João Batista capítulo 11 de São Mateus e no capítulo 17 Marcelo nós temos uma outra passagem semelhante a essa só que invertida agora Jesus está falando não de Elias ele está falando de João Batista e ele diz dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista e essa frase inclusive ela até trouxe uma certa confusão para os cristãos que não leem o texto completo e até nasceu uma seita lá no Iraque existe até hoje dos mendeanos os mendeanos consideram João Batista por causa dessa frase como o Messias e não Jesus então Jesus diz dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista a história termina nele os profetas terminam ali mas Jesus depois ele diz mais para frente ele fala assim porém o menor no reino dos céus é maior do que ele e Jesus ele não é o menor no reino dos céus então ele é superior a João Batista ele não é o menor ele para mim ele é um dos grandes não é para você também não é Marcelo para nós espíritos então é mas Jesus então falando sobre João Batista considerado considerado por ele o maior dos profetas e ele então termina dizendo o seguinte e se quiser desreconhecê-lo ele é o mesmo Elias que estava para vir quem tem ouvidos para ouvir ouça e quem não aceitar que João Batista é o precursor e o novo testamento fala nisso mais de uma vez e todo mundo sabe que ele é o precursor mas se alguém falar que ele não é o Elias ele está negando também Malaquias lá que diz que o Elias viria então o precursor João Batista é o mesmo Elias que estava para vir não existe uma maneira de falar mais clara mais contundente do que esta frase que Jesus usou e então é ele que está dizendo não se trata de metáfora de alegoria é uma frase contundente afirmando que João Batista é o mesmo Elias que estava para vir segundo a profecia de Malaquias então é uma questão muito clara tentar explicar isso de outra maneira alguns tentam mas não convencem e creio que eles mesmo não acreditam no que eles estão falando porque é muito clara a afirmação de Jesus Chaves como e por que o princípio da reencarnação foi banido pela igreja pois é Marcelo a reencarnação era aceita no Velho Testamento principalmente pelos cabalistas do judaísmo aqueles mais intelectuais e ela ela continuou no cristianismo porque o cristianismo ele é o judaísmo que tomou vamos dizer um um passo pra frente deu um passo pra frente o próprio Jesus era judeu apesar de ter sido o maior herégeo judeu mas ele ele então fez uma espécie de uma reforma do judaísmo e o cristianismo no início ele se caracterizava exatamente por duas alas uma helênica seguindo mais o pensamento dos gregos e uma judaizante seguindo mais o pensamento a filosofia do judaísmo então a reencarnação passou normalmente para o cristianismo e ela durou sem a igreja condená-la até o ano de 553 nesse ano de 553 no concílio ecumênico de Constantinopla então ela foi condenada até eu diria ela não não foi ela que foi condenada foi condenada a preexistência do espírito com relação ao nascimento do corpo a preexistência né para quem não sabe é é o espírito existir antes do da fecundação então origines que era reencarnacionista um grande sábio do cristianismo primitivo ele aceitava a reencarnação e ele defendia a preexistência aliás o tratado dele sobre a alma até hoje é estudado pelos teólogos ele era muito profundo ele é chamado o Santo Agostinho do Oriente o adamantino inteligência de gênio então ele defendia a preexistência e automaticamente ele defendia a reencarnação não há reencarnação sem preexistência nós sabemos disso porque é claro para o espírito reencarnar quer dizer no mínimo uma segunda vez já ele tem que ter sido encarnado numa outra para depois ser reencarnado então é essa ideia da reencarnação existia até o ano de 553 e nesse concílio ecumênico que foi convocado não bem pelo papa aliás os primeiros concílios eram convocados pelos imperadores romanos então esse concílio foi convocado pelo imperador Justiniano e não pelo papa Virgílio da época e esse papa Virgílio ele não queria esse concílio e o objetivo dele era condenar a pré-existência não a reencarnação propriamente dita mas a pré-existência mas se condenar a pré-existência como eu falei não é a reencarnação então foi para condenar a pré-existência de origem lá do Origenes que defendeu muito essa tese e para condenar também um teólogo que tinha um nome muito estranho para nós Mopuso Este então as ideias dele foram condenadas nesse concílio e a pré-existência de Origenes mas automaticamente então a ideia da reencarnação também ficou condenada agora é o livro de Paul Brunton inglês autor daquele livro famoso aliás são dois livros famosos Índia Secreta Egito Secreto e considerado o maior sábio do século XX da Inglaterra Paul Brunton ele escreveu um livro Perspectivas Perspectivas e nesse livro ele fala que quando terminou esse concílio de Constantinopla 353 e que a ideia da reencarnação acabou sendo condenada indiretamente houve um reboliço lá no Oriente Médio popular protestos mas naquele tempo com aquelas vamos dizer aqueles princípios de direitos humanos estavam lá embaixo elementares não se respeitava a vida de ninguém então segundo Paul Brunton nesse livro dele de Perspectivas as Ideias em Perspectivas ele fala que morreram mais de um milhão de cristãos protestando e que foram passados ao fio da espada pela polícia pelas forças armadas de Justiniano porque ali o poder da igreja era unido com o poder temporal poder do governo e e qualquer discórdia do indivíduo com relação ao Estado a igreja era considerada também uma discórdia com relação ao governo que era um sistema de governo ditatorial e que não respeitava direito de ninguém então Paul Brunton fala nesse livro dele verdades em Perspectivas que morreram mais de um milhão de pessoas em conflitos lá no Oriente Médio quando essa ideia da reencarnação foi condenada e banida da igreja então mas sempre houve reencarnacionistas na igreja São Jerônimo ele chega a dizer numa carta que ele escreveu para Santo Agostinho que era contemporâneo dele Santo Agostinho desencarnou no ano de 430 e São Jerônimo mais ou menos no ano de 440 por aí então São Jerônimo ele fala que a ideia da reencarnação existia reservadamente entre as autoridades da igreja e que eles não falavam para o público porque o público sabendo que havia outra vida e muitas vezes ele pensava ah na outra eu me salvo o que é um erro né e o erro que pode ser até atual aliás o espiritismo recomenda a gente não deve pensar assim ah que eu vou ter novas oportunidades então eu vou ficar na moleza não então a igreja queria chamar todo mundo para nenhum padre queria fazer seus sermões para uma igreja vazia então eles queriam todo mundo ali presente e então eles acabaram aos poucos com a ideia da reencarnação que prejudicava aquelas ideias ameaçadoras de inferno para sempre não é que interpretado dessa maneira é considerar Deus menos perfeito do que nós porque nenhum pai dá um poder né para os líderes exato nenhum pai hoje podemos dizer ele aceitaria colocar um filho seu no fogo né porque eles interpretam aquilo ali literalmente fogo esotérico com S porque o fogo esotérico com X é o fogo nosso aqui fogo de lenha fogo de gás fogo de vela agora o fogo esotérico com S o sentido dele é metafórico é como diz São Paulo né o mesmo fogo que purifica o espírito né ele destrói as más obras é o fogo simbólico quer dizer é vamos dizer é o pagamento das faltas do indivíduo né é o resgate dele porque Jesus disse ninguém deixará de pagar tudo até o último seitio mas aí tem uma coisa importante Marcelo que muita gente ignora é que depois que o indivíduo pagar o último seitio ele está quitte então isso derruba por terra totalmente a ideia de penas eternas eu queria aproveitar o gancho que você deixou até pra gente encerrar a nossa entrevista com essa ideia do deixar pra depois vou me corrigir depois vou deixar pra outra vida né lembrando que Jesus colocou o seguinte reconcilia-te depressa com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele queria que você comentasse sobre isso porque nos parece que o Cristo passa essa mensagem pra gente resolver os nossos problemas agora e não deixar pra depois não é isso? exato é Jesus a frase dele mais abrangente que ele continua falando explicando ele fala aproveite-se da oportunidade de você estar ainda a caminho com seu irmão e se você tiver algum problema com ele reconcilie-se enquanto é tempo porque caso contrário você vai ser entregue ao oficial de justiça o oficial de justiça vai entregá-lo ao juiz e o juiz vai entregá-lo ao carcereiro meirim a bíblia às vezes usa uns nomes lá meio estranhos então a ideia é essa a ideia central se você não se reconciliar com seu irmão não se apaziguar com ele você está deixando de amá-lo então você está transgredindo o primeiro mandamento amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo aí você vai ser entregue à lei de causa e efeito que Jesus explica dessa maneira você vai ser entregue ao oficial de justiça ele entrega ao juiz o juiz o juiz entrega ao carcereiro você vai ficar na prisão e dali você não sairá enquanto você não pagar tudo até o último ceitio que é exatamente a ideia da reencarnação às vezes em corpos imperfeitos em situações desfavoráveis para poder fazer o acerto perante a lei exato então a ideia da reencarnação ela é muito clara porque se o indivíduo não se reconciliar não se corrigir ele vai passar para outra vida com a dívida que ele vai ter que saudar vai ter que pagar e então é bom que ele então passe para o outro lado em paz a gente fala muito em paz dos espíritos espírito ele está em paz e tal porque enquanto o indivíduo estiver com algum problema que inclusive Jesus numa outra passagem ele fala e que se enquadra muito bem aqui nesse assunto ele fala assim se você estiver no altar fazendo oferendas a Deus e se lembrar de que você tem algum problema com seu irmão interrompa as suas oferendas e vai reconciliar-se primeiro com ele Jesus ele está demonstrando com isso que é mais importante estarmos reconciliados em paz com nosso semelhante do que estamos fazendo oferendas a Deus mesmo porque Deus não precisa de oferenda de ninguém ele não vai ficar melhor ele não vai ser mais feliz porque Deus é imutável agora nós precisamos estar em paz com todo mundo porque caso contrário nós até adoecemos a falta de amor a falta de compreensão de reconciliação ela traz para nós consequências graves então é para o bem de nós mesmos e não para o bem de Deus no mínimo então Jesus está mostrando que a oferenda a Deus enquanto o indivíduo está com um problema ele está perdendo tempo e também podemos pensar é mais importante a reconciliação e na outra parte ele diz também coisas semelhantes nem todo aquele que diz senhor senhor adquire o reino dos céus mas aquele que faz a vontade do pai que faz a chuva vir para justos e injustos que faz a terra reproduzir alimentos para justos e injustos etc então nós também devemos ser assim tratar a todos por igual amando até os nossos inimigos tratando-os como Deus trata a todos justos e pecadores sem discriminar ninguém porque como a bíblia diz várias vezes Deus não faz acepção de ninguém muito bem conversamos então nesse programa com o nosso querido amigo José Reis Chaves o Chaves agradecemos muitíssimo a sua participação viu Chaves eu que agradeço Marcelo por ter participado desse programa e é o Espiritismo BH Espiritismo Belo Horizonte e deixo aqui meu abraço para todos os internautas e pedindo as bênçãos de Deus de Jesus e Maria para todos nós e para todos os nossos familiares esperamos que você tenha gostado dessa entrevista deixe a sua opinião em nosso site no sinys típico eu e eu então eu 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 e